Boa tarde, galerinha! Estamos aqui com uma outra remessa, pessoal, olha aqui, de sementes de rosa do deserto. Aqui está mix, galera, tá? Essas aqui são sementes minhas, germinadas minhas. E daí, ao mesmo tempo, vocês estão vendo uma pessoinha aqui de baixo, a gente fala pessoinha, a gente trata que não é uma filha, né? Olha aí, essa daqui é a Maria Fatogênica, não tem lógica não, ela quer estar em todos os vídeos. Dá licença, Caipira, faz favor, vai! Sai, faz favor! Deita aí, deita aí! Galera, então, aqui, a gente vai replantar. Minha esposa vai mostrar para vocês aqui, a gente já encheu esses copinhos. Faz favor, Caipira, a gente já encheu esses copinhos. Aqui está o produto abençoado, que é a água com os complexos B, 20 gotas, tá? E 2 litros d'água. Aqui está 1 por 1 de areia grossa, tá? Se você colocar 2 litros de substrato, que nem eu uso um substrato de mata, é 2 litros de areia grossa. Então, pessoal, olha aqui, para vocês verem, isso aqui, por isso que eu gosto de mostrar, assim, do começo ao fim, para não ter aquele, sabe? Isso aqui são sementes germinadas minhas, polinização minha. Isso aqui são as sementes que eu catei, os descartes, galera, que é a sementinha mais ruim. Mais para frente eu vou fazer um vídeo, ou depois que seja, qualquer outra hora, mostrando o restante das sementes que ficou. A gente catou as mais ruinsinhas. Eu achei que não ia germinar metade, pessoal, metade. Não vou mentir para vocês, acho que umas 16, 17 sementes falhou, tá? Eu até ponhei outros copinhos separados ali para ver se vai germinar, mas não vai, porque está chocho. Mas olha aqui, galera, eu coloquei em torno de umas 70 e pouco, se deu 80 sementes. Agora não contei, mas eu acho que vai dar mais de 60, tá? Creio eu. E tem duas diferentes aqui, ó. Uma albina aqui, nasceu uma albina, e aqui outra albina, tá? Ó, vou ver se eu consigo, peraí. Minha esposa está me cutucando aqui para ver se, para eu tocar a mão na frente. É que eu quero tirar aqui, ó. Agora dá para vocês verem certinho, ó. Uma albina e aqui outra albina aqui, ó. Geralmente, galera, é muito difícil elas crescerem e progredir, né? Eu já teve, já teve jeito de eu deixar ela até uns 4 meses, de eu conseguir segurar ela. Mas como, Flávio? Na sombra, pessoal. Na sombra. Tá? Até uns 4 meses. Mas aí depois andei tentando segurar, tipo assim, pôr um pouquinho no sol isso, aquilo. Acabou no fim, não aguentou não. Mas vamos pesquisar mais. Mas, pessoal, ó, vamos ao que interessa, né? Pessoal, ó, se inscreve no canal, dá aquele joinha, senta o dedo no like lá, pessoal. Senta o dedo lá. Se quiser comentar, comenta, tá? Faz um comentarinho lá, alguma pergunta, alguma coisa, tá? E peço a vocês aí, compartilha o vídeo, pessoal. Aí tem, eu estou vendo lá, né? Que aos poucos eu sou leigo para celular. Tendo de bichoga nenhuma, como diz o ditado, né? Então, é, o pessoal, bastante pessoal entra lá, vê os vídeos e tal. Pessoal, se inscreve lá. Vamos dar uma força aí para o canal do Flávio aí, Rosas do Deserto. Tem vários vídeos, pessoal. Para quem não é inscrito lá, se inscreve aí. Vocês estão vendo o vídeo? Ó, pessoal, ó, só a raizinha. Tampa só a raizinha que depois aqui, aqui já está molhado com água com complexo B, tá? Então, já está umedecido. Depois, só dou mais uma regadinha. Algumas, pessoal, que dá para vocês aproveitar e tirar a palhinha, que é essa capinha de cima aqui, ó. Se der para vocês tirar, vocês veem que está muito forçado, não tenta não. Nessa daqui, ó. Perigo vocês quebrar ela. Aí deixa. Depois ela mesmo expulsa, né? Então, o que eu quero dizer? Aí, se inscreve no canal. Vocês dão uma passadinha aí no canal aí. E para ver os vídeos, galera, tem muitos vídeos antigos aí. Vídeo do meu micro trator Tobata lá, o Yama. Fazendo os trupê lá. Tem um cabo de guerra lá do meu golzinho. Quadrado 1.8. Tirando um cabo de guerra com a Tobata lá. Vídeo top, hein, galera? Tem vários vídeos explicando muita coisa de rosa do deserto, tá? Cultivo rosa do deserto há um bom tempo. Ok, pessoal? Já tem um bom tempo que eu cultivo aí. Mais de anos, tá? Tem uns 4, 5 anos aí. Bem antes de eu ter o canal, eu já tinha algumas rosas do deserto. Se eu não estou enganado, eu comecei com 13 rosas do deserto. Tá? 13 rosas do deserto. Só que tudo simples. Aí fui pegando gosto para a coisa e vocês sabem como é que é, né? E aí você não para mais, né? Então, pessoal. É... Dá uma força para nós no canal aí. Ative o sininho lá. E é aqui, ó. Não precisa mais do que isso, galera. E ó, outro segredo. E antes de vocês retirarem daqui para replantar, molha bem. E eu riguei bem isso aqui, ó. Joguei bastante água para vocês não estragar essa raizinha, tá? Para vocês não quebrar ela. Quebrou a raizinha, galera do céu. Ela dá uma baquiada. Ela dá uma sentida tão grande. Consegue recuperar, Flávio? É... Consegue, pessoal. Mas... Dá trabalho, tá? Dá muito trabalho. E olha aí, ó. Você vê? Aqui. Gordinha. Barrigudinha. Parecendo aquele... Parecendo que eu tomei uns corotinhos, né, galera? Mas eu não bebo não, tá, pessoal? Glória a Deus. Eu já bebi na minha vida. Mas depois de... O que aconteceu comigo aí... Pessoal que é inscrito mais... Antigo no meu canal aí... Sabe aí que... Passei por um perrengue aí... Então... A gente tem que... Então, pessoal. Ó. O segredo é esse, ó. Ó o tamanzinho dessa muda aqui. Olha isso. Isso aqui, você regana ela duas... Três vezes ao dia no Complexo B, galera. Já era. A bichinha vem... Explode pra cima que é uma benção. Sabe? Assim que é uma... Uma belezura. E... Quem não conseguir aí... Isso aqui compra em farmácia, tá, pessoal? Isso aqui você compra em farmácia. E me perguntaram... Falaram... Ah, lá tem muito sabor de laranja. Pessoal, não esquenta a cabeça. Isso aqui é sabor de laranja. Não tem problema, não. Se tiver sabor ou não tiver sabor... Sabor... Ó, pessoal. Sabor... Não tem problema, não, tá? É 20 gotas de 2 litros d'água aí, ó. E vai... E outra coisa. Quando vocês for germinar... Molhou o papel, pessoal. O dia que vocês vão molhar o papel aqui... Já molha com o Complexo B. Já faz o serviço completo. Se vocês vão fazer igual eu faço aí... Que eu expliquei em vídeos anteriores... Eu mostrando o vídeo como que eu germino... O papel que vai em cima também... Tá? Esse papel toalha... Com o Complexo B também... E vocês umedessem ele. É tudo... A água misturada com o Complexo B. Não tem outra coisa diferente, tá? É isso aí, isso aí mesmo. E... Aqui tá misturado, galera. Aqui tem dobradas... Tem triplas... Aqui tem enxerto de todo jeito. Só que... Eu tinha... Eu, na minha ideia... Esse aqui foi... A semente... Como se diz... Os rascunhos... Que a sementinha mais ruimzinha, sabe? E... Eu falei... Ah, eu vou pôr pra germinar. Porque tava frio... Os dias que eu pôr pra germinar. Tá? Uns... 3, 4 dias... Tava frio. Agora deu uma esquentada de novo aqui. Aí... O que que acontece? Eu falei... Já que as mudinhas são feias... Vamos aproveitar e... Né? Mas era onde a gente se engana, né, pessoal? Fez o tratamento certinho... Cuidou certinho, né? É... Olha aí o resultado. Resultado desse aqui... Ó... Dá uma olhada nisso. Parece um barrilzinho aqui. Que coisinha linda. Gordinhas... Forinhas saindo em cima. Elas vêm... Já vêm com... Já vêm com a estrutura bruta. Então... Pessoal... Pessoal... Ó... Trem chique. E... Vai dar semente aqui a ufo. Galera... Vai dar um... Pausar um pouquinho aqui. Vamos plantar um... Um pouquinho mais. Aí depois a gente mostra pra vocês. Pessoal... Ó... 71 muda. 71 mudinha. Olha aí, ó. Algumas ainda ficou com a casquinha, tá? Mas isso aí ela expulsa. Pessoal... Ó... Uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Os primeiros cinco dias de rega, galera... Pega um borrifador... Tenta... Ó... Joga assim, ó... Não joga muito... Tipo... No pezinho pra ela deitar. Se ela deitar, vocês levantam ela, galera. Que... A raiz dela tem que se aprofundar. E pessoal, olha aqui. As duas... Albinas. Olha aí, ó. As duas albininhas que saiu, ó. Coisa linda, hein? Coisa linda mesmo, galera. Então, pessoal... É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Mais 71 sementes. Então, eu coloquei em torno de... De um... Quase 90 sementes pra germinar. Quase 90. Porque... Algumas... Eu ponho em outros copinhos ali. Então, pessoal... Pra ver se vai acabar de germinar. Mas não vai germinar porque tava chocha, tá? Mas olha aí. Os rascuinhos. Aqui a semente que eu selecionei, que eu achei mais ruim. Olha aí, ó. Resultado. Então, é isso aqui, ó. E eu não canso de explicar. Não canso de falar. Por quê? Porque é uma coisa excelente que eu achei, tá? É uma coisa muito boa. Então, eu indico pra vocês. E... Aí, nas outras que estão um pouquinho mais grandinhas ali. Nas outras 50 que eu germinei, né? De 60. Saiu 50. Tem 10 no copinho lá que eu acho que não vai sair. Então, nas outras 50, pessoal... Tô querendo fazer uma experiência lá. De... Um adubinho granulado no canto, tá? A gente vai ver um 10-10. Um 25-20. A gente futuramente... Nós vamos fazer uma experiência ali. Então, desde já, galera. Agradeço vocês aí. Se inscreve no canal, tá? Dá aquele joinha. Dá aquele like. E tamo junto aí. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado. Tchau.